A Cunha Eu sou o Níquel Juninho Pirado DJ Gatley O DJ das Comitivas Tô de cutina, eu sou doidão No meu cavalo só sobe mulherão Onde chega a mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Tô de cutina, eu sou doidão No meu cavalo só sobe mulherão Onde chega a mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e bota o patora Vem pro meu piseiro, joga água, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e bota o patora Vem pro meu piseiro, joga água, vem dançar, bora! DJ Kaplan tocando fogo na vitrola Puxa rédea Tô de botina, eu sou doidão No meu cavalo só sobe mulherão Quando chega a mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Tô de botina, eu sou doidão No meu cavalo só sobe mulherão Quando chega a mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e bota pra torar Vem pro meu piseiro, joga água, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e bota pra torar Vem pro meu piseiro, joga água e vem dançar, bora! Puxa a rédea Caçarica, viva! Porra, boys! É de Brasília para o mundô! My life, beautiful sea, I choose to be happy You wanna die, you wanna die, we're like diamonds in the sky Olha que eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá No som do paredão ela quer dançar Eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá Fiseiro envolvente ela quer dançar E coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão ela se joga Coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão ela se joga Sucesso! Olha que eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá No som do paredão ela quer dançar No som do paredão ela quer dançar Eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá Fiseiro envolvente ela quer dançar E coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão ela se joga Coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho vai